Legendas por TIAGO ANDERSON Um pequeno tutorial para aprender a fazer headshots. Neste nível só existe um artefacto, não tem relíquias, não tem nada. É um nível fácil. Acho que é só preciso descer. Chegamos agora à Vila Cabamba. Devemos estar para ser atacados por uns lobos. E já está. Espera aí, deixa-me meter a música. Agora somos atacados por este urso. Agora achamos esta parte. O artefacto está ali em cima. Eu vou mostrar como é que se chega lá. As portas são todas fechadas, como podem ver. Olhamos por aqui. Pressionem o botão de ação para a larana dar mais depressa. A porta abre. Agora abram esta alavanca para a porta abrir. Para virem para o mesmo sitio. No caso de caírem ou precisarem de sair. Dá sempre jeito. Agora, quando pisarmos uma destas plataformas, elas vão-se partir. Só que a deste lado parte primeiro do que esta. Portanto, se correrem por aqui, podem apanhar ali o Mad Pack sem ter que estar a puxar nada. Agora podem disparar contra aquilo. Agora podem disparar contra aquilo. Cartuchos. Portanto, aqui está a chave. Está aqui a chave. Para ser precisa. E aqui não tem nada. E agora vou mostrar como é que se chega ao artefacto. É preciso levar isto. E põe-lhe ao pé deste poste. Dá para subir. Aqui. Agora me seguimos. Acho que morreram todos. Aqui. Salta-se. Dá para ver já ali o artefacto. Tenho um bug na corda. Ah. O que é aí? Ok. Ok. Nada de ver. Vou preparar. Se é que está aqui. Wow. Desculpem lá, a falha. Ok. Uau. Eu vou passar o vídeo a frente. Ok, chegamos aqui. Agora, esta barra. E chegamos. Ah, percebi-se. Ok. Aparecerem daqui, deixam-me aqui pelo telhado. Mais seguro do que estamos a pegar para a piscina. Agora abrimos isto. Mais lobos. Ah, falhei. Outra vez. Não está a correr bem, ouça. Ok. Vamos usar um pequeno medpack. Ou medipack. Eu não sei como é se pronuncia esta palavra. Ok, agora temos que abrir esta porta. Eu vou primeiro por este lado. É indiferente do lado que escolham, é a mesma coisa. Serve para abrir a porta. Na água não tem nada. Simplesmente, serve para se cairmos, não morrermos. Vamos. Vamos por aqui. Agora vamos fazer spawn de morcegos. Epa, mas não estou a jogar nada. E... Abre-se. Primeira porta. Primeira parte. Acho que não dá para subir, não. Ok. Agora fazemos por este lado. É basicamente a mesma coisa. E agora subimos. Agora... Também vai fazer a spawn de morcegos. Igual a outra parte. Nada muda. Soltamos para este lado. E o falhão do salto. Mudou-me. Daqui, não está. Não estou a esquecer de nada. Não tenho necessasão que me tuas fazer alguma coisa. Deve ser um mato de pé ou alguma coisa assim. Ali em baixo tem um cartucho e tem lá um lobo. Eu vou lá buscar. Não tenho nada... Ok. Quem me leva a subir? Ok. Ok. Aqui é mais do mesmo. Aqui também. Ok. Um dos direitos. Cupilar. Cupilar. E já está. Ok. 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 E já está. Segundo nível feito. Bem curto. Portanto, deixem um comentário. Façam thumbs up. E vemo-nos no próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.